E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, com o cabelo em pé e tudo. Japão está considerando legalizar a pílula do dia seguinte, sem receita. Olha que bacana. O bom é que como é que se fala assim? Só falo pra vocês, tomem cuidado com o sexo, tá? Se você ficar fazendo a ideia do oba-oba aí, não vai rolar, tá? Porque não é só a questão da gravidez, tem doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, tomem cuidado. O Japão vai considerar flexibilizar as regulamentações sobre a venda de uma pílula anticoncepcional de emergência, sem receita. Disse o ministro da saúde na sexta-feira. Dando um passo para permitir o tipo de controle de natalidade, sem receita, já permitido em dezenas de outros países. O Japão já tá ruim do controle de natalidade, como é que vocês dizem? Já tá nascendo muito menos, e nem os caras colocam o troço desse. Bom, mas aquela velha história, é livre escolha, né? A pílula do dia seguinte, atualmente, só está disponível com receita médica no Japão, mas os ativistas há muito argumento que ela deve estar disponível gratuitamente para prevenir gravidez indesejadas. Gostaríamos de discutir o assunto minuciosamente, diz a ministra da saúde, Noririssa Tamura, em uma entrevista coletiva. Então, é sinal que está considerando, tá? Não quer dizer que vai acontecer. Tamura disse estar ciente de que há uma demanda pela pílula como meio de evitar gravidez indesejada, e que os resultados das discussões anteriores do governo sobre o assunto serão levados em consideração, enquanto o ministério fizer uma nova revisão, sem estabelecer um prazo. Então, vocês estão vendo, não tem prazo para isso, tá? Se tudo ocorrer conforme o planejado, a pílula estará disponível, sem receita nas farmácias no ano que vem, disseram fontes governamentais. Segundo a regra atual, mulheres, incluindo vítimas de violência sexual, precisam ir a clínicas ou hospitais para obter uma receita, para obter o anticoncepcional de emergência, que funciona melhor 72 horas após a relação sexual desprotegida. Na quinta-feira, um painel do governo sobre o empoderamento feminino, decidiu incluir uma política de disponibilizar anticoncepcionais não prescritivos, desculpem a gagueira, sob um plano proposto de 5 anos para promover a igualdade de gênero. Na sexta-feira, uma iniciativa pedindo a venda não proscrita das pílulas no Japão, na plataforma de petições online, Change.org, havia recebido pouco mais de 91 mil assinaturas. O aborto é legal no Japão, com cerca de 160 mil relatados no ano fiscal encerrado em março de 2019, incluindo 13.588 casos envolvendo mulheres com menos de 20 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Então é aquela velha história, com a pílula vai ajudar muito a diminuir, entre aspas, as mulheres irem às clínicas a fazer abortos. Mas, de qualquer maneira, isso que o vosso fala não vai omitir opinião, porque se omitir opinião o pau vai comer. Como é que você fala? Então, eu não vou me isentar de dar alguma opinião sobre isso. Mas, de qualquer maneira, está aí. Provavelmente, o ano que vem vai ter a pílula. Toda vez que o governo sinaliza alguma coisa assim e cai na mídia, vocês podem ter certeza que vai aparecer. Sempre foi assim e sempre será. A não ser que seja algo muito... Como é que você fala assim? Como é que eu vou explicar para vocês? Algo que surpreenda o governo. Aí ele fala, papá, não pode. Caso contrário, tudo que geralmente cai na mídia, acaba acontecendo. Então, provavelmente, o governo deve aprovar, sim. A não ser que entre uma galera conservadora e fale assim... Aí, corre o risco realmente de não ter a pílula do dia seguinte, sem prescrição médica. Mas, caso contrário, tudo está caminhando para ter sim. Então, vamos aguardar o ano que vem. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.